Música Jocada pela ponta Anderson Lopes, William dentro da área esperando Estava na expectativa do Anderson fazer o cruzamento, não chegou a bola para o William E a portuguesa sai jogando com autoridade ali com o Briner Olha o Briner aí, outra boa, finta, saiu-se bem Vai para o ataque o time paranista, o Arthur Olha o cruzamento, chega para afastar o zagueiro Briner Vai na velocidade o Anderson Lopes, carregou para dentro da área Anderson Lopes vem para o cruzamento, para a batida O atacante estava lá ajudando a defesa, vinha a portuguesa de novo Olha o toque da Prade, aí da portuguesa Bom momento, o time da portuguesa de novo Olha como entra em condição legal o Briner, batendo de primeira Bola parte no travessão A defesa toda do Paraná parou esperando O Wellington Bruno ali perto da linha de lado Ele consegue ter uma esticada lá na frente para o Edgar Júnior Na bola o Briner Na boa Olha o Gilmar, escapou da marcação, botou na frente, busca o fundo A chegada do Briner Mais uma vez o lance do Gilmar, o lance do Briner Levou o Arnaldo, rolou para o Roger, tabela, Sérgio, invadiu a área Chegou no lance Briner Olha aí, está chegando de novo, sempre vai ao taco Olha o Patrick, faz o break, faz o toque, tentou fazer a conexão lá atrás, bem no lance do Briner Wagner Carioca está pedindo ali, desmarcado, ele tocou no pivô para o Jael Tentou a enfiada para o Danilo Bueno, a intenção foi ótima A participação do Briner foi melhor ainda Desarme bom do Anselmo ali, lindo o lance do Anselmo, adiantou demais Briner jogou bem por baixo para cortar Everton bem adiantado, buscou para fazer o chute, a marcação do Briner, segundo o juizão Jogada normal ali do Briner Tem dificuldade, tem muito jogador à sua frente, da portuguesa, ele manda para a área Briner, corta lá no alto Lançamento do Jamie, para a área, quem tira é o Briner No alto, cata Rafael Lá vem o São Caetano, velocidade do Giovani, partiu para dentro Tocou no Jael, a bola foi curta Boa antecipação do Briner Samuel Xavier passou, o Giovani carregou Devolveu no Danilo Bueno Corta bem postado ali o Briner Aí Conceição de novo Afasta de qualquer maneira a Fred, devolve o Briner Aí Pedro Carmona Põe ali no mano a mano para o Jael com o Briner Melhor para o Briner Olha o Betinho soltando a bola na grande área para o Marquinhos Lá vem o Havaí com perigo Briner subiu, tirou de cabeça Voltou para tentar o arremate lá do meio, o Tizen não deu para ele Voltou agora para o Marquinhos Vai tentar fazer uma ligação no contra-ataque, pela direita Rodrigo Tizen tentou passar, foi desarmado pelo Briner Olha o Murilo, lá vai o Juizile, bola na grande área Chegou Naldo, ele bateu, ela tocou no meio do caminho Bateu no Briner, cruzamento, Naldo veio Engatilhou, na hora que ele engatilhou Ele esticou a perna esquerda E lá vem o Jack Bola pelo meio, tirou o Briner Vai direto, não é uma cinta e tenta Vai procurar um lançamento longo Briner tirou Arriscou, adiantou um pouco mais Permitiu a cobertura Briner de peito Movimentação do João Paulo, ele preferiu no meio Não passou do Briner Time do ABC, João Paulo na jogada individual Colocou na área Antes do Denis Marques Olha o Nicão, enjoado Boa bola pro Samuel Tem cruzamento na área Briner tira Vicente abre aqui Na esquerda, ele faz o cruzamento pra Lima Vai lá em cima, Briner tira Mais uma vez do outro lado Faz o cruzamento Pra jogar no centro, avante Joga em cima do Lima Giovani Eric Flores Briner Eu vou sempre ligar ali Briner Faz a inversão, você está vendo que o Citta vai se embora pelo lado direito Vai chegando perto do G4 E tentando contra-ataque lá com o Beto Não chega, Briner, corta O Marquinhos De novo pro Heracles Jogou pra grande área Briner acaba com a brincadeira Manda pra frente Chegou na esquerda Pro Washington Pra área Briner cortou De longe Ainda o Rubinho Pro Reinaldo Posição legal Na área Bateu Explode em cima Na marcação Do Briner Edno Faz bem o giro Busca o fundo Trava bem ali o Maicon Sobra do Briner Que tira Edno fica de centroavante Brian no cruzamento Visava o Edno Buscava o Edno Tirou o Briner Balança em cima Na marcação Toca a jogada Pro Julio O Ninho Que tava ali Dentro da área Tirou bem o Briner Diego Augusto Com o Briner 15 minutos 0 a 0 Lançamento lá Pra ponta direita Buscando Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí